Música Foi literalmente assim com a rotação no vermelho que no fim de semana, de 2 a 4 de maio, Montalegre teve o privilégio de receber a primeira prova do recém-criado Campeonato do Mundo de Rallycross. Um trabalho em conjunto da Câmara Municipal de Montalegre e o Clube Automóvel de Vila Real. Muita gente, bom tempo, muitas equipas e os melhores pilotos da atualidade deste desporto vieram marcar presença neste evento. Um fim de semana carregado de adrenalina que se espera que seja possível repetir, mas para já o balanço de mais uma mostra de Barroso e das suas gentes para o mundo. Orlando Alves diz que esta prova é a Fórmula 1 dos pequeninos, mas que espera que possa ser o início de eventos maiores. O Autarca fala da pista, do investimento feito e do retorno que se espera, pois esta corrida será emitida por vários canais de televisão em todo o mundo. Fala mesmo que os portugueses do resto do país, nomeadamente da capital, poderão ficar mais interessados em Montalegre e nas atividades que por cá se fazem. Fórmula 1 dos pequeninos, e é por aqui que se começa, todos nós já fomos pequeninos e mesmo aqueles que são muito grandes financeiramente, economicamente, países, pessoas, começaram todos muitas vezes do nada. É uma pista que nasceu, obviamente, sem o propósito de vir um dia a receber o Mundial, que para nós é uma honra, é uma distinção muito grande, mas também soubemos ser dignos desta distinção, porquanto há muitos anos de traquejo e de prática e de envolvimento e de grande investimento aqui nesta nossa pista. É uma pista que o país, lamentavelmente, não conhece, porque também os portugueses do seu próprio país muito pouco conhecem, mas nós já estamos a começar a mostrar-nos ao mundo. E, portanto, neste fim de semana vamos ter aqui o circo da Fórmula 1 dos pequeninos, vamos ter aqui o circo do Mundial de Rally Cross, vamos ter aqui televisões a emitirem esta prova para o mundo inteiro, portanto vamos nos dar a conhecer ao mundo, na firme convicção de que também haverá alguns portugueses que nos vão poder ver e que, sobretudo, haverá gente bem instalada em Lisboa que vai ter a oportunidade de dizer alto. Afinal, o interior do país existe, afinal o interior do país luta, afinal o interior do país mostra dinâmicas, vamos lá dar uma mãozinha a esta gente toda. Luís Tavares, também piloto, afirma que estes dois dias são importantes para a divulgação de Montalegre. Lamenta que haja poucas equipas portuguesas. Espero um grande fim de semana e é um prazer estar em Montalegre a assistir pela primeira vez ao Campeonato do Mundo de Rally Cross. É pena que haja poucos participantes portugueses, devido aos custos elevados de participação, contudo, espero uma grande afluência de gente e, como já disse o Sr. Presidente, que Montalegre vai estar nas bocas de todo o mundo. Portanto, vai ser uma jornada, dois dias de grande divulgação do desporto e do município de Montalegre. O ex-campeão da modalidade aproveita para afirmar a qualidade dos pilotos que participam nesta prova. É nata, é nata do automobilismo mundial a nível de Rally Cross. Portanto, vai ser um espetáculo inolvidável que quem vier a verem vai querer voltar novamente. Nunca tantos cavalos passearam na Vila de Montalegre. Foi na sexta-feira que os supercars saíram da pista e estacionaram no pavilhão Multiusos. Os pilotos deram autógrafos onde os fãs poderam tirar fotografias ao lado dos seus ídolos e carros. Pela noite dentro, os discursos de apresentações e de boas-vindas e a exibição dos troféus individuais e por equipa. É bom ter nascido e viver em Montalegre. Estamos a dar um pontapé de saída num grande acontecimento, num acontecimento que vai levar Montalegre a todo mundo. Penso que já só era isso que nos faltava. Por isso, as equipas, os pilotos, toda a organização, todo esse staff que está aqui junto de nós, toda esta envolvência que foi possível criar. Vamos mostrar pela primeira vez os troféus que estão em disputa. O troféu de equipas e de pilotos no Campeonato Mundial de Calixta. E não, por primeira vez, o troféu da FIA, o World Red Cross Championship. Este é o jogo. O troféu para os jogadores e o troféu para o tênis. Já conheci a região, que é lindíssima. Não tinha visto a pista. Hoje vi a pista e as estruturas da pista. Só posso dar os parabéns à idealidade ou à aposta que fez e a todos vocês, da maneira como nos recebem. Espero que esta primeira prova de Campeonato do Mundo seja um verdadeiro sucesso. Parabéns e muito obrigado. Boa noite. A animação musical ficou a cargo do grupo Fado em Cibemal, com um reportório de excelência para os poucos espectadores existentes. No sábado foi dia de testes. Toda a magia do mundo automóvel trouxe à pista um mar de gente. Figuras locais, visitantes portugueses e estrangeiros. Todos quiseram estar presentes para a estreia desta prova do Campeonato do Mundo. Padre Fontes, uma habitual presença, confirma a relevância deste evento para Montalegre e para a região. É uma ótima oportunidade para promover o Barroso e a capacidade das suas gentes. Isto está a despertar a curiosidade, o barulho que se houve nas aldeias, faz chegar aqui até os nossos barrozões a ver este espetáculo mundial, faz com que Montalegre hoje esteja nas bocas de todo o mundo, pela primeira vez com esta modalidade, nesta pista automóvel, que é um milagre das nossas câmaras, terem conseguido fazer uma pista capaz de atrair o mundo para um Campeonato Mundial. E hoje temos aqui gente de todo o mundo a ver a nossa identidade, a nossa cultura, a nossa paisagem, que é soberba, que é maravilhosa, que é aromática. Mas também estão aqui as pessoas para visitar estes grandes corredores de caráter mundial que fazem com que nunca Montalegre subisse tão alto nem os corredores baixassem tão baixos. José Pedro Gomes, ex-campeão nacional de Rallycross e filho da terra, realça que tudo parece estar a ajudar para uma grande prova, bom tempo, muita gente e bons pilotos. Vamos ter um grande dia de corridas, a Campeonato do Mundo, estão aí as barcas todas e com São Pedro a ajudar-nos e com o público maravilhoso que está aqui hoje, vamos ter amanhã a maior enchente de todos os tempos e grandes corridas em perspetiva. Estou perfeitamente confiante que assim vai acontecer. Este nosso contrário reconhece as potencialidades deste evento para a região e perspetiva-lhe muito sucesso. O facto de Montalegre ter o programa do Campeonato do Mundo significa que pela primeira vez Montalegre está no topo do mundo a nível desportivo. Esteve estes anos na Europa, agora está no mundo. Basta dizer o Campeonato este ano, além da Europa, vai à Argentina, vai aos Estados Unidos, vai à Colômbia, inclusivamente vai ao Canadá e vai à Rússia. Portanto, vai ser um Campeonato a sério. Montalegre fica conotado como uma terra capital do desporto automóvel e ao mesmo tempo isto é o combinado do trabalho que foi feito ao longo de muitos anos, muita gente sabe, em que a Câmara apostou forte e bem e estão chamarinhos para a terra, para a nossa terra, da que eu tenho muito orgulho de pertencer e portanto vai ser uma coisa de muito sucesso. Muitos foram os que quiseram estar presentes neste fim de semana de adrenalina. Não, faz cinco vezes, é a quinta. Por a diversão, a velocidade, os pilotos que são muito alegres interatúam com a gente. Dá a ver para Montalegre, é verdade. Terra linda, estou muito bem instalado e como-se muito bem e gosto das pessoas de Montalegre. Gosto muito de Rallycross e tive o prazer de ser um dos participantes na primeira prova de Rallycross em Montalegre, com uma vitória. Portanto, sou um amante de Rallycross, sou um amante de Montalegre e hoje estou cá como espectadora. Não é estreia, já cá estive, em outros anos anteriores. Tem muita gente, tem mais carros e por isso vim cá. Neste ano mundial, tem alguns bons pilotos, muito bons pilotos que já estiveram cá noutros anos, que eram ainda do europeu. Mas este ano, vamos ver se temos mais pessoas, mais gente, mas a qualidade continua. Cada vez estejam melhores pilotos no Rallycross, no europeu, ou que seja mundial. Sim, gusta-me muito o Rallycross. Pois vim um pouco, pero o que vim gostou-me muito. A mim o Rallycross gusta-me muitíssimo. Há muitos anos que me gusta. Se vai a Lousada, agora vim a Montalegre, é uma passada. Da Coruña, da Coruña, Carral, Carral, o Canedo, bastante gente. Eu vim desde a Lopa aqui, e pela mão direita contei a 10 mil personas. E pela esquerda, a 15 mil. Bueno, bem, bem, é a primeira vez que vim ao circuito, minha mulher e eu. E sim, a verdade é que é um nível bem, bem, muito bem. Vamos a ver, eu sou aficionado aos Rallys, corri muitos Rallys, organizo o Rally do Orense, que em breve o vamos a disputar. E, bom, venimos até aqui, nos queda cerca de casa, e me parece um invento muito interessante para toda a gente de toda a zona. Pois espero ver correr muito e se pode ver algum golpe também, melhor, hein? Não, porque não o conozco. O que controla mais destes temas é o meu marido. Eu sou aficionada, empezando a ser aficionada. Obviamente, vim ver os carros. O Mundial de Rallycross em Montalegre é uma oportunidade única de ver 100% adrenalina, 100% espetáculo, e não poder falhar esta oportunidade. Estive há três anos e tive a hora passada a ver o europeu. Agora, como é o Mundial, não podia perder isto. Antes das corridas de qualificação, falámos com alguns pilotos e da sua relação com Portugal. Estou em Portugal em Estoril, na Fórmula 1, então estou em Portugal há algumas vezes, mas sempre para competir. Essa é a primeira vez aqui, sim, a primeira vez em Montalegre. Ah, é bom estar nas montanhas. Estive em Portugal muitas vezes, porque nós fizemos o campeonato mundial em Rally, e nós estivemos em Fafo muitas vezes, então ganhamos o Fafo Sprint, e estivemos aqui no ano passado, no Rallycross. Sim, é a primeira vez, então se sente muito bom. Espero de voltar de novo. Opinaram também sobre a recepção que tiveram por parte de Montalegre. É muito bom, eu amo o track, e eu amo as pessoas aqui, todo mundo é muito amigável e aberto, e eu noto que é um grande interesse de motosport aqui em Portugal, então se sente muito bom. É um pouco mais rápido, mas é divertido. Há bons fãs, é um treinamento emocionante, e é um track muito complicado, então é desafiante. Não foi muito bem para nós, ainda temos muitas coisas para fazer no carro, mas, em geral, é um campeonato divertido. O circuito é fantástico, uma boa vista, e você pode atar melhor, então eu gosto muito. Mostraram-se otimistas por um bom resultado a conseguir na pista internacional de Montalegre. É um campeonato muito bom, e uma boa atmosfera, e com a campeonato mundial, agora é muito interessante, mas, muito bem-vindos no final da última vez, mas, mas, é bem-vindo, mas vai ser um dia difícil amanhã. O meu objetivo é levar-me para a semifinal, e então vamos ver como vai. Eu tenho um lugar para a semifinal, então eu vou empurrar o que posso amanhã amanhã. a prova confessou ser a única mulher não é um problema. Eu tenho competido desde que eu era 12 anos de idade, como a única mulher, todo o tempo, então eu não pego tão muita notícia. sábado à noite, Paulo Martinho e as suas máquinas encarregaram-se de fazer o espetáculo com as acrobacias nas motos e carros para os milhares de pessoas que se espalharam pelas margens do rio Cávado. Na manhã de domingo começamos o dia à conversa com o Timur Timersianov que afirmou que apesar da alta qualidade dos pilotos está em todas as provas para ganhar independentemente de ser europeu ou mundial. Nós lutamos por um bom título para o melhor título que podemos lutar para o mundo. É muito bom para todo mundo e para mim é o melhor coisa que pode acontecer na minha carreira de competição quando eu posso rodar no mundo e estar no topo. Bem-vindos, galera, para o Rally Crosse mundo campeonato. Eu acho que Jack Villeneuve é um bom jogador e é um famoso cara do mundo. Ele vem para o Rally Crosse e precisa adaptar seu estilo de rodar para este porque ele é um circuito e é difícil de rodar no março comparado com o Tarmac e é ok. Pedro Solberg é o melhor jogador na Rally Crosse para hoje. É difícil de lutar com ele mas é um bom pressão para o jogador que ele está que ele está na lista e o jogador com ele. Ele é um grande estudo. É um famoso cara, um grande estudo. Todo esporte é bom quando alguns bons estão chegando. Estamos felizes que eles estão aqui e dão muito mais pressão para este tipo de esporte. Sobre uma possível mudança para o campeonato do mundo de Rally, o atual campeão europeu expressou sentir-se bem nesta modalidade. Em conversa com o Frederic Brenna Alund da equipa de Andreas Bacarut perguntamos a diferença entre o europeu do ano passado e o mundial deste ano puxado pelo patriotismo pensa que a Norueca que tem os pilotos em melhor posição neste desporto para ganhar. Não acho que é uma grande diferença para os jogadores. eles estão tão focustados e o campeão mundial é a primeira vez então todo mundo quer este título mas para certeza o Bakary está muito pronto para o tom e estamos fazendo muito bom agora. Sim, para certeza temos os três melhores então vamos lutar para o título e o Bakary será o número 1. Uma vitória do Petra Solberg espero sinceramente a vitória dele porque estareis pela outra Rally e eu adoro Rallys espero uma vitória de Petra Solberg. Palpita-me que entra entre o Solberg o Tibarciano ou o Bacarudo quando eles vão ganhar? Solberg Sim, a Ramona De toda a vida me gostou o Solberg pelo Mundial de Rallys hoje amanhã vou apoiar a Peter Solberg Peter Solberg explodindo de alegria com o triunfo expressa aos seus sentimentos após esta vitória uma sensação fantástica é como um sonho que vem de novo e ser o primeiro a ganhar uma Rallys em Rallys é muito importante então estou muito feliz e ainda muito trabalho uma longa temporada 11 mais para ir então esperamos o melhor e vamos lutar lá Muntalegro é fantástico eu amo gratulación muito obrigado obrigado Obrigado. É um fim de semana escaldante em Montalegre, não só pelo sol, mas também por uma organização que primou pelo sucesso, não só pelo número de pessoas que aqui esteve, como pela organização tanto da segurança de pista, segurança de bancadas, conseguimos afirmar mais uma vez, Mundial, Montalegre como uma das capitais deste desporto automóvel. O futuro desta pista depende certamente de momentos como este, de afirmação, em que quem visita Montalegre, de certeza que vai voltar para um fim de semana de festa como este. Fim de semana que registra Montalegre na história do Mundial de Rallycross, muita gente, bom tempo, provas fantásticas, animação e promoção de Montalegre a nível Mundial. Assim foi de 3 a 5 de maio em Montalegre. Tchau, tchau.